Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para eu falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Mais um dia de Copa do Catar, terceira rodada, definição dos times que irão às oitavas de final. E nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, será a definição dos grupos E e grupo F. E nesta manhã de meio-dia, tivemos aqui, se eu pegar rapidinho, só para me dar uma olhada rápida aqui, tivemos um confronto, tivemos dois confrontos, né? Marrocos e Canadá, Marrocos só dependia dele, Marrocos só dependia dele, Marrocos ganhando, estava classificado, independente do que acontecesse na outra partida, Marrocos e, do outro lado, Croácia e Bélgica. Marrocos jogou contra o Canadá, já eliminado, e venceu por 2x1. Estava classificado, só ia depender de como ficaria o outro jogo. E o outro jogo, que é o jogo que a gente vai comentar aqui, entre Croácia e Bélgica, deu um empate 0x0. Com isso, Marrocos termina a fase de grupos na primeira colocação do grupo F. Agora, vai esperar o segundo colocado do grupo E, que, a princípio, a tendência é que fique, na minha opinião, entre Costa Rica e Alemanha. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque vai jogar Espanha e Japão. A tendência é que a Espanha vença o Japão. E, tendo um time vitorioso no jogo Costa Rica e Alemanha, eles vão passar o Japão. A Costa Rica, se ganhar, passa o Japão os pontos. Se empatar e o Japão perder, também passa. A Alemanha, se ganhar, também passa. Então, para mim, Marrocos vai pegar Costa Rica ou Alemanha, a não ser que aconteça o que ninguém está imaginando. Do Japão ganhar da Espanha. Do Japão ganhar da Espanha, aí, irmão, de repente, Marrocos pode pegar a Espanha. O que eu não acredito que aconteça. Então, o jogo Croácia 0, Bélgica 0. Croácia fica na segunda colocação com esse empate. E a tendência é que a Croácia pegue a Espanha. Jogo complicado. Jogo difícil. Jogo difícil. Para os dois lados, se isso acontecer. E a Bélgica... termina, aí, parece uma geração de maneira melancólica. Não avançando para as oitavas de frente. É... É sobre esse 0x0, sobre algumas coisas que a gente acabou escutando, né? Que se falou, aí, sobre a Bélgica, que a gente vai comentar. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que está acompanhando aqui o canal Zé com Magalhães, tem até um amigo torcedor brasileiro que estava torcendo para a Bélgica. Eu fiz até um vídeo falando da Bélgica. Aí ele, pô, Magalhães, eu sou torcedor da Bélgica. É, irmão. Não deu. Não deu. Os problemas internos atrapalham muito dentro de campo. apesar de a Bélgica ter criado grandes oportunidades de fazer o gol e ganhar essa partida. A Bélgica não ganhou da Croácia, irmão. Porque não era o momento, realmente. Porque teve pelo menos três chances claras de fazer o gol a Bélgica e a bola não entrou. Então, cara. É. Não. Não era pra ser. Não era pra ser. Então, peço a você, meus amigos, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 02299-2254-512, está aqui embaixo na edição do canal. Receba lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal Crescente, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Pchat, que eu estiver vendo o Live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Ezequiel Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do eu compartilhar. Valeu? Então, vamos lá, galera. É. A Croácia, que empatou com a Bélgica, ficou na segunda colocação com cinco pontos, e no grupo UF, o primeiro colocado foi o Marcos. O jogo. Cara, um bom jogo, bem jogado, tecnicamente bem jogado, jogadores com qualidade. Taticamente, digo também que não foi mal jogado, foi bem jogado. Agora, tem uma diferença. Apesar de, no meio de campo, a Bélgica ter, jogador de qualidade, mas o meio campo da Croácia, na minha opinião, é melhor. Apesar de ter, de um lado, o Modric, e o outro, o De Bruyne, são, porra, sensacionais os dois, mas, o Modric tem mais suporte ao seu lado, no meio de campo. o De Bruyne, parece que não tem. Parece que ele é, ele é meio que solitário, ali, no meio de campo. No primeiro tempo, Croácia começou melhor, depois do jogo, deu uma equilibrada. Ficou um determinado momento, um jogo meio que, um padre, né, sem um agredir o outro. a Croácia, é um time que, como é que eu vou falar, não é que trabalha melhor a bola, mas, é, é um pouco menos vertical, que a Bélgica, e eles preparam mais a jogada, eles trabalham mais a jogada, e outra, eles trabalham, mas eles também aceleram, eles não são um time que prende muita bola. Eles têm uma cadência no meio de campo ali, de fazer essa bola gerar rápido. E a Croácia teve muitas, muitas brechas, dadas pelo meio campo da Bélgica, que a Croácia não soube aproveitar. A Croácia não fez gol, não é porque o sistema defensivo da Bélgica foi espetacular, nada disso. Marcou bem? Marcou. Porém, a Croácia, a decisão final, chuto ou passo, a Croácia estava errando quase tudo. Os caras estavam, teve um lance no segundo tempo, que o cara me pega a bola, me bota na frente, me entra dentro da área. Não era para ele tocar para ninguém, era para ele chutar para o gol. parece que não levantou a cabeça. Tocou para trás sem olhar, não tinha ninguém da Croácia. Não tinha que ter chutado para o gol. Então, teve momentos que a Croácia teve espaço, mas a última fala da peça travava e a Croácia desperdiçou, desperdiçou muitas chances. a Bélgica, no primeiro tempo, deixou um pouco a desejar, achei a Croácia melhor. Mas no segundo tempo, quando a Bélgica troca e bota o Lukaku, a Bélgica melhora. Aí a Bélgica troca, tira o Lukaku, bota o Lukaku, bota o Hazard, não mais velho, mais novo, vai trocando, a Bélgica melhora e melhora muito. O jogo fica bom, a Croácia continua tendo espaço, mas aproveita muito mal os espaços que está tendo, conseguia acelerar o jogo, conseguia cadenciar o jogo, girar a bola, mas naquele último momento a Croácia estava pecando. E poderia ter custado caro para a Croácia essas oportunidades que a Croácia teve e não tomou a decisão correta. E a Bélgica foi para cima, um pouco desorganizada, mas com muita vontade, contando também com a qualidade técnico, o De Bruyne no segundo tempo jogou bem melhor, que parece que teve mais apoio no meio de campo. O zagueiro da Croácia foi muito bem, o mascarado foi muito bem. E a Bélgica teve pelo menos umas 30 chances claras. Teve a bola na trave do Lukaku, teve uma outra do Lukaku que mata no peito, o Pato Colosagueiro mata no peito. Teve uma outra, só lembrar aqui, que eu achei que o goleiro tinha falhado. Não, essa aqui, o goleiro, acho que o goleiro falhou se eu não estiver enganado, porque na verdade o cara toca para trás, tira do goleiro e ele bota por cima. Ou seja, teve pelo menos umas três chances e eu acho que se eu não estiver enganado, as três chances claras foram com o Lukaku. Lukaku poderia ter se consagrado de vez como o cara que colocou a Bélgica nas oitavas de final. Mas a bola não entrou, irmão. A bola não entrou. As principais chances foram da Bélgica no segundo tempo. Croácia criou, uma das principais chances foram da Bélgica. A Bélgica não jogou mal. Muito pelo contrário. Eu vi o jogo da Bélgica contra o Canadá, meu Deus do céu. A Bélgica não jogou do Canadá, mas... Eu vou contar Marrocos, a Bélgica mereceu perder para Marrocos. Mas esse jogo contra a Croácia foi um jogo bem parelho, mas... Porra, pelas chances que a Bélgica teve, porra, a Bélgica não merecia perder. A Croácia desperdiçou oportunidade. E a Bélgica faltou sorte. Faltou sorte. Bola na trave não é competência ou incompetência. É sorte ou falta de sorte. E faltou sorte à Bélgica. Cara, esse jogo, para mim, apesar de, para mim, a Croácia ser mais organizada do que a Bélgica, pô, mas esse jogo, se tivesse que ter um ganhador, para mim, seria a Bélgica. Mesmo um pouco mais desorganizada. Mostrou vontade e deu azar. Essa é a verdade. A Bélgica deu azar. Aí também vem aquela nuvenzinha negra, né, que paira de vez em quando em cima de alguns times. Vechera da Croácia e o Paz e da Bélgica, irmão. O que estão falando aí que um fala que os jovens de 2018 eram melhores que os jovens de 2022, que o time está velho. Irmão, numa Copa do Mundo você ficar jogando essas coisas, empurrando, o goleiro também fala que idade não tem nada a ver, porque o Real Madrid tem jogadores acima da idade que joga a bola, foram campeões, aí o zagueiro fala que o ataque que é velho, pô, isso não vai acabar. Isso não vai acabar bem. Como não acabou bem? Não era, na boa, momento para essa lavagem de roupa suja interna, lava interna. Agora, expor, irmão, atrapalha, piora, o clima que já era ruim fica pior ainda. Então, irmão, a Bélgica foi eliminada por um conjunto de situações. E a Bélgica não foi eliminada hoje pela Croácia. Não foi a Croácia que eliminou a Bélgica. Quem eliminou a Bélgica foi o Marrocos. A derrota da Bélgica para a Marrocos eliminou a Bélgica. porque se a Bélgica tivesse vencido o Marrocos, a Bélgica estaria hoje com sete pontos na posição que está Marrocos. Marrocos, com a vitória, chegou ali a sete pontos, ele ia ficar com um ponto e ia chegar a quatro pontos. Porque ele empatou com a Croácia e ganhou do Canadá. Ia chegar a quatro pontos. Ia ficar um ponto atrás de Marrocos. Ia ficar um ponto atrás da Croácia. Ou seja, se a Bélgica ganha de Marrocos, ela ia trocar de posição com Marrocos. A Bélgica seria o primeiro Marrocos e o terceiro. Então a Bélgica não se classificou na derrota para Marrocos. Na verdade, e, vamos lembrar, mereceu perder a Bélgica. E a Croácia? A Croácia consegue se classificar, não fez um mau jogo, mas as oportunidades que a Croácia teve, que poderia marcar o gol e deixou para lá, lógico, tem um goleiro monstruoso a Bélgica, que o goleiro pegou também. a Croácia criou a oportunidade, mas o goleiro estava lá para pegar e pegou. Mas poderia ter penalizado com os gols. E as chances mais claras foram da Bélgica. Mas a Croácia, você pega aí, a Croácia não perdeu. Teve uma vitória e dois empates. Marrocos, dois empates, duas vitórias e um empate. Canadá, três derrotas e a Bélgica. Uma vitória, um empate, uma derrota. Os dois que se classificaram foram os dois times que não perderam. Justo. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Marrocos, um grande abraço.